A CIDADE NO BRASIL 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 A GONZINHA A CIDADE NO BRASIL Tá bom, a Lourinha Pereira agora vai pro palco, mas a gente vai conhecer mais algumas pessoas que vão participar da terceira noite de Italentes. Boa noite, a gente vai começar agora a segunda noite, tá certo? Da noite de Italentes. Tem o pessoal de... tem o pessoal de música, tem o pessoal de teatro, tá bem legal hoje também. Tá, tá saindo de frango lá no teu marido. E não é, não é, não é, tem menino e não é frangão. Aí eu não sei não, tá particularidade cada um, não sei não. E eles disseram que não dá, não dá, só deixa triscar. Eles disseram que não, não, só deixa triscar e peludinho. Eu tinha tão sentido em MC, mas... Eu também. Ó, deixa eu só, deixa eu só agradecer aqui. Eu queria agradecer o pessoal do Vamos ou Bora, o pessoal da RM Produções. MR. MR, né? É o contrário, não sei o que eu falei com o RM. MR, cara, MR. MR Produções, Vamos ou Bora. O pessoal da PG Tim, que é o pessoal lá da Loja da Tim, lá no centro. E agradecer também o pessoal aqui do auditório, que você deu sempre espaço pra gente, tá bom? Então vamos embora, eu queria começar chamando essa menina que eu conheci há dois anos atrás, tá certo? Ela tem uma voz maravilhosa, adoro a voz dessa menina, tá bom? E eu queria começar com ela. Com vocês, Mariana Silva. Aplausos. Aplausos. idays. Aplausos. Amém. 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 Leva pra Deus tudo aquilo que eu preciso, Espírito Santo. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo. Vem interceder por mim. Vem. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Vocês. Estou clamando. Estou pedindo. Só Deus sabe a dor. Estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Quero agradecer a vocês pela presença para prestigiar essa trupe maravilhosa. Porque, primeiramente, sem vocês não existiria o evento. Vocês estão de parabéns. Todinha te amo. Amo vocês. Amo vocês. Obrigado. Amo. 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 E várias sugestões. E juntei duas, juntei revistas. Eu expelo o nome, né? Bucicrade. Quem quiser encontrar a Bucicrade, acessa as redes sociais... Facebook, Bucicrade Rocksunny. E... só. Só. Vamos ver um pouquinho como foi a apresentação da Bucicrade. Pronta? Então, gente, essa atração é uma atração de peso agora, que eu vou chamar pra vocês. Ela é pesada mesmo, né, fié? É. Tá anotado meu cu. Hoje eu tô muito fácil, né? Pronta? Com vocês... Bucicrade, forte! Boa, 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 boa. Eu vi bem na bunda mexendo e fala e pra cá. Oi, dança, dança, bem os todos, e que é a hora pra acabar. Eu vou te convidado, pra brincar eu, tão de dez, e não vinha. Oi, vem. Oi, vem. Sobe, 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 oito beijinhas, desce, 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 oito beijinhas, sobe, 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 oito beijinhas, desce, 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 desce. Aí teve um evento que a Betiuca chamou a gente e convidou e a gente veio fazer. Muito legal, eu gosto muito do evento da Betiuca, sempre chamando a gente, sempre interagindo com o pessoal do carro, muito bom, muito bom mesmo. Quem participou com você? Foi Itamar Felipe e o Jameson Lynch. Quem quiser ver outros trabalhos da trupe, procura nas redes sociais? Não, a gente tem um grupo no Facebook, Arte e Movimento, pode procurar. Ou se não, pode procurar o Facebook da gente pessoal, quiser entrar, quiser fazer parte, alguma coisa assim, se interessar, é só procurar a gente. E tem eu no Facebook, Cleidinho Silva, Itamar Felipe também no Facebook e o Jameson Lynch também no Facebook. Beleza, então. Obrigado e a gente vai ver um pouquinho de como foi a apresentação da galera aí. Eu já disse a senhora, madame, que não ficasse ali na praça, bebendo com os fabudinhos. Nossa senhora! É não. Ei, irmã Jovem, eu me visitar! Minha irmã Jovem, é tão linda! É linda! É linda de pai, que foi na minha casa! Será que eu estou ficando louca? Diz que não vai me deixar Diz que não vai me deixar Eu me despederei o seu amor Eu não sou boa Diz que não vai me deixar Diz que não vai me deixar Eu não aguento essa situação Se me cair, meu amor não tem perdão Só tem o medo, tem o meu amor Minha filha, irmã Ó, gente, eu conheço o Claudio há um tempinho, né? E essa menina, ela tem uma voz espetacular, adora a voz dela Eu queria que antes de tu sair, tu cantasse um textinho Tem uma música assim Aquela que tu fica me mandando no WhatsApp Canta Canta sem A, né? Tu não mandou pra mim sem A? Meus pés não tocam o pé no chão Meus olhos não veem a minha direção A minha boca está em casa sem sentido Você é o meu farol E hoje estou perdido O sofrimento tem a dor sem perdão Somente o som não atende a minha dor Mas e depois Enquanto o dia clarear Quero viver o teu sorriso, o teu olhar Eu corro pro mal pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre o sol no uso do meu choro Eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Só queria agradecer a vocês Desculpa qualquer coisa Não, é nada meu É isso Eu quase me mijo aqui Todinha com essa voz Eu estava me tremendo aqui Com o talento dessa menina O próximo é babado agora Eu vim fazendo um negócio Na cozinha com ele Não, eu estava conversando com ele Estava falando pra... Como é? Pra Tia Rir Cadê ele? Tia Rir Saiu? Não, porque... Esse lance aqui Show de talentos me lembra O meu começo lá no Papel da Cinderela Porque eu comecei lá Num quadro de calor Eu comecei num quadro de calor, gente E eu não tenho vergonha de dizer isso pra ninguém Porque quando eu fui lá começar O quadro se chamava Tá Valendo E a gente... Quem ganhasse o quadro Ganhava 10 reais E eu não tinha, gente Nem o dinheiro da passagem Pra voltar pra casa Fui só com a ida Não sabia nem como eu ia voltar Aí por ir ao meio do destino Eu ganhei o concurso E os 10 reais Eu voltei pra casa E não paguei um anço Tá vendo? Aí eu fiquei com 2 reais Eu tô aqui com Elvis Ele também participou da noite de talentos Um evento da Truca Esculacho Ele fez o seu stand-up comedy E começou aqui, não foi? Começou aqui Essa é a primeira vez E pretendo ir mais adiante E o que é que você acha aí Dessa iniciativa da Beth Schuka De estar realizando esse evento Pra as pessoas mostrarem seus talentos Eu gostei muito Eu me venho acompanhando no grupo Esculacho Há muito tempo Desde a época do Teatro Bahia Que vem até aqui E gosto muito do trabalho deles E pretendo seguir a carreira Estou acompanhando no grupo de teatro já E foi lá Diz uma coisa Na sua apresentação Você falou do Fanho Essa história você conheceu Aonde você viajou Você falou? Eu fui pra Valerina de Marinha O interior depois de Catende Que lá tinha vários personagens Um deles é um Fanho Que ele sempre queria estar por cima dos outros Só que sempre estava mal Tanto é que ele fazia as coisas aqui Pensando que ninguém ia saber E conseguiu Todo mundo sabia Todo mundo trabalhou com ele Até agora Sai de lá E ele está se ferrando Agora o próximo A gente vai Próximo É Como é Elvis Elvis Que vai passar aqui Do Estanado É Coisa de um Fanho Um Fanho mais engraçado do mundo De tudo ele não presta É ladrão É trampiqueiro É tudo que não presta E aqui na noite de talentos É um evento da Trupe Esculacho Teve a participação Dos meninos Dos Los Perturbados Eles ano passado participaram Esse ano estão de volta Com uma música nova Que é a música da Rata Né Exatamente A música da Rata E aí Todo mundo com o Pinho Graças a Deus E estamos aí E a novidade do Los Perturbados É a chegada dele O Wagner do Aza Pranca Que também está fazendo parte Dessa galera aí Massa E essa música aí Tem duas versões Tem a versão português E a versão em inglês Que a gente está trazendo aí Para vocês O som da rata Que chega para a cocheira E o que vocês acham aí Desse evento realizado Pela Trupe Esculacho É um evento legal Que abre as portas Para que a gente venha Se apresentar Os talentos E quero agradecer Desde já A Beth Schuka E todo o pessoal aí Que fez aí A noite de talentos Que a gente teve o prazer De participar Convidou o Los Perturbados Que me chamaram O Wagner do Aza Pranca E a gente está Então para encerrar Essa conversa Vamos cantar a música Que está fazendo sucesso Vocês dois aí Mas esse é o som da rata Agora deixa de besteira Chega, chega Chega para a cocheira Mas esse é o som da rata Então deixa de besteira Chega, chega Chega para a cocheira Você nunca sabe Sabe Cora e varechinha Chora e varechinha Chega para a cocheira Chega para a cocheira Chega Colhe o queijo Rata Estou lendo Aêêêêêê! Olha gente, e essa música tem uma versão, eu conheci essa música através de uma versão em inglês Que eu vou pedir pra você repetir e Dilton vai cantar também aqui em inglês Tanta vez que isso é mais alto, beleza? Bota no começo, amor E Dilton vai O que é isso? 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 Simples, dois dias, tá mudando. Simples, dois dias. Simples, dois dias. Simples, dois dias.